O Boi Forreiro Lembrança da vaqueijada E a medalha de ouro Lembrança da vaqueijada Eu quero ver meu bem O carinho, meu xodó, a colher na dança porrô Na festa da vaqueijada Sufona, apinada, churrasco, fogareiro Ou a festa do vaqueiro com a minha namorada Vaqueiros subam pra serra Que o boi urrou na malhada Na casa do fazendeiro Tem festa de vaqueijada E pega o boi foveiro Recebe a fita encarnada E a medalha de ouro Lembrança da vaqueijada E a medalha de ouro Lembrança da vaqueijada Eu quero ver meu bem O carinho, meu xodó Com ela dança porrô Na festa da vaqueijada Sufona, apinada, churrasco, fogareiro Ou a festa do vaqueiro Com a minha namorada Vaqueiros subam pra serra Que o boi urrou na malhada Na casa do fazendeiro Tem festa de vaqueijada E pega o boi foveiro Recebe a fita encarnada E a medalha de ouro Lembrança da vaqueijada E a medalha de ouro Lembrança da vaqueijada Cadê minha amada? Faz tempo que não veio Eu queria dar um beijo Acabou com a apaixonada Os braços da minha amada Quero matar meu desejo Cadê minha amada? Faz tempo que não veio Este pagode é uma homenagem Ao fofão de floresta do navio Alô, Celageto É o Navaterama E vamos cair no forró Ya coco é o nao É o J horror do navio É o腳 que não veio Que eu enoja em cima Obrigado.